A CIDADE NO BRASIL Boa noite a todos, quero agradecer a presença do público aqui presente e na presença de todos os vereadores, eu declaro aberto a 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santa Carmen, do dia 21 de setembro de 2015. Para a abertura da sessão eu peço para o 2º Secretário da Mesa, Vereador Dior de Sousa Araújo, fazer a leitura de um trecho da Bíblia. A CIDADE NO BRASIL Na lei do senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Em seguida diremos a apresentação da ata da sessão anterior, a ata número de 023-2015. Senhores vereadores, a ata está em discussão. Não havendo manifestações, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, peço para o 1º Secretário da Mesa, Vereador Rui Carlos Mande, fazer a leitura da correspondência em geral do interesse do plenário. Gabinete do Prefeito Oficio número 224 da Prefeitura Municipal de Santa Carmen Senhora Presidente Em atenção ao ofício número 123 da Câmara Municipal de Santa Carmen Solicitado em sessão ordinária, no dia 31 de agosto, pelo Vereador Sr. Pablo Liberal Bortolas Referente aos dias em que o engenheiro civil trabalha atendendo a nossa população Informamos que os dias que ele trabalha na Prefeitura são terças e quintas-feiras Sendo o que se apresenta, nós colocamos ao inteiro dispor Atenciosamente, Alessandro Nicole, Prefeito Municipal Oficio número 012, Santa Carmen A Senhora Maria Mirdes Pique, Presidente da Câmara Municipal de Santa Carmen Senhora Presidente Em atenção ao ofício número 111 da Câmara Municipal de Santa Carmen De Autoria do Vereador Sr. Pablo Liberal Bortolas Solicitado em sessão ordinária Realizada no dia 17 de agosto, o qual solicita informações referentes A situação dos processos para a escrituração das casas populares Temos a informar que conforme contato com o cartório de registro de imóveis Fomos informados de que as matrículas já estavam liberadas E o cartório está providenciando a sua digitalização Assim, quando tivermos maiores informações Estaremos repassando a esta Casa de Leis Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à inteira disposição Atenciosamente, Aline Alexandre Franz Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Edital de Convocação nº 005-2015 Conforme Lei Complementar nº 101-00 de 4 de maio de 2000 Que determina que as discussões sobre orçamento participativo Sejam um modelo de transparência da gestão pública O Poder Executivo, através do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Alessandro Nicole Convoca Pessoas interessadas A participar da audiência pública Que será realizada no dia 24 de setembro, quinta-feira Com início às 8 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores Situada na Avenida Alvorada, esquina com a Avenida Duque de Caxias Com a seguinte pauta Análise e debate do projeto de lei orçamentária Para o exercício de 2016 Presidente, com o propósito de contribuir na busca de soluções Para os novos desafios que enfrenta a sociedade brasileira É que nasce o Congresso de Agentes Políticos Evangelicos do Brasil A ser realizado pela Frente Parlamentar Evangélica No período de 22 a 23 de outubro de 2015 Em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães Com público previsto de 2.800 pessoas Em anexo, estamos enviando o folder Contendo as informações As vagas são limitadas Por isso solicitamos a Vossa Excelência Que seja comunicado a todos os vereadores evangélicos Desta prestigiada Casa Legislativa Com a maior brevidade possível Aproveitamos a oportunidade Para enviar votos de elevada estima e consideração Atenciosamente João Campos Presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional Senhora Presidência São essas as comunicações Em seguida passaremos a comunicações enviadas para a mesa pelos vereadores Está inscrito o vereador Carlos Eduardo Ribeiro A palavra está com sua excelência Boa noite Presidente Mais companheiros vereadores Gostaria aqui também de agradecer a presença dos novos companheiros Não vou citar nomes porque senão é extenso Mas fico feliz de ver os amigos aqui nos assistindo E que voltem sempre Senhora Presidente Esse ofício é direcionado à Secretaria de Obras Ao secretário Silomar Agora de tarde O nosso companheiro aí Tanto que Antigamente era o nosso amigo Ozelano Ali da fazenda Aquela ponte ali da estrada Carlos Rodrigues Ele me ligou que está com os pau todos quebrados Que não sabe como o ônibus que trafega ali com os alunos já não caiu Esse final de semana ele até para retirar o gado Ele teve que sair por cima porque por aqui não dá mais para passar Então eu gostaria que o secretário olhasse com carinho lá E fizesse a construção de uma nova ponte Que ali não adianta mais estar remendando Já faz tempo que a gente vem cobrando né Carlos Na época sua lá mas vivia também cobrando Que a V. Exª vivia me pedindo Eu lembro que o Rui aqui eu acho que com a época também já pediu E nunca fomos atendidos Eu espero que agora seja atendido E antes que aconteça o pior A não ser que essa van também não passe mais por ali Porque pelo que ele falou É bom dar uma olhada lá Que está em tempo de ela riar Está torado embaixo de Hermes Até o Marnaldo está aí É bom avisar o motorista que passa ali Desviar Que diz ele que não garante que ninguém passe ali mais não Que está difícil Diz ele que torou de baixo Acho que a hora que passa ela faz isso Uma hora dessa cai lá dentro Pode acontecer o pior E no momento era isso Eu gostaria de ser atendido Em seguida também fará uso da palavra O vereador Pablo Liberal Portolas Boa noite presidente da casa Demais vereadores e vereadoras Em especial agradecer as pessoas que fazem presente E também as pessoas que nos assistem via online Queria oficializar um pedido de ofício Direcionado ao prefeito municipal Copa e a secretaria de obra Já que foi instalada a iluminação ornamental Da avenida Alvorada E a avenida Getúlio Vargas também Vai ser retirada a iluminação baixa Que tinha nos postos já antigamente Aquelas com os braços normal Uma que se já tirasse quanto mais antes melhor Que poderia chamar o pessoal da SEMAT Para fazer a recontagem das lâmpadas E descontar para pagar menos iluminação pública Dessas lâmpadas que já estão instaladas E outra também Já que a prefeitura fala-se muito em conter gastos Tem o pessoal fazendo manutenção da iluminação pública As próprias lâmpadas Relê Poderia ser usado nas ruas Para trocar as lâmpadas das ruas Que já estão queimadas Sem estar fazendo aquisição de material novo Reutilizando esse material E também uma parte desse material Que vai sobrar também Poderia estar apoiando nas ruas Que não tem iluminação Que nem mais tarde o vereador Rui vai fazer a indicação E fora essa tem mais final de linha Que tem onde tem poucos moradores E não tem iluminação pública adequada ainda Uma vez que nós somos sempre bem cobrados Que não é muito barata a iluminação E sempre vem a cobrança para nós vereadores Seria isso o meu pedido de ofício Presidente, obrigado Não havendo vereadores inscritos Para prévio de comunicações Passaremos ao grande expediente Passarei para a Comissão Geral de Pareceres O projeto de lei de número 025 de 2015 De autoria do Poder Executivo Municipal Senhor Presidente, vereador Jaime Luiz Caps Passarei as suas mãos para analisar Conforme o regimento interno dessa Casa Silêncio, senhora Presidente Projeto, hora encaminhado Será analisado, discutido pela Comissão E dado o seu parecer Dentro do prazo regimental E aí eu já aproveito E convido os vereadores da Comissão Para a gente se reunir hoje Após a sessão Logo após a sessão Para a gente já fazer um debate rápido Sobre o projeto De repente a gente consegue dar um parecer ainda hoje Obrigado Em seguida peço para o primeiro secretário da mesa Fazer a leitura do projeto de lei De 022 de 2015 Da autoria do Poder Executivo Municipal Também já peço Para fazer o parecer Da Comissão Geral de Pareceres Com as emendas aditivas Referente Comissão Geral de Pareceres Parecer número 20 Barro 2015 A Comissão Geral de Pareceres Decidiu em comum acordo Exalar parecer favorável Com a emenda aditiva Número 001 Barro 2015 Ao projeto de lei Número 023 Barro 2015 De autoria do Poder Executivo Municipal O qual tem por súmula Define os limites Da zona de expansão urbana Da cidade de Santa Carmen E da outras providências Sala de reuniões Da Comissão Geral de Pareceres Câmara Municipal de Santa Carmen O senhor gostaria de ler As emendas Já pode ler direto Para depois entrar na discussão Emenda aditiva Número 001 Barro 2015 Emenda aditiva Projeto de lei Número 023 2015 De autoria Do Poder Executivo Municipal O qual tem por súmula Define os limites Da zona de expansão urbana Da cidade de Santa Carmen E da outras providências Adiciona seus artigos Segundo Terceiro E quarto No projeto de lei Número 023 Barro 2015 Artigo segundo Caberão aos proprietários Interessados Na inclusão De seus respectivos imóveis Dentro dos benefícios Desta lei Os ônus Com a verbação Junto ao registro De imóveis Competente Bem como As despesas Decorrentes Das exigências E requisitos Dessa lei Artigo terceiro São requisitos Fundamentais Para a inclusão No perímetro urbano Primeiro Laudo técnico Fornecido Por engenheiro Florestal Constatando Os seguintes dados A Nome e qualificação Do proprietário B Nome do imóvel E sua descrição C A competente anotação Da responsabilidade técnica Artigo do CREA Devidamente recolhida D Croqui De localização Do imóvel Com coordenadas Geográficas Certificando Sua adaptabilidade As exigências Desta lei Segundo Requerimento Devidamente assinado Pelo proprietário E seu cônjuge No caso De pessoa física E pelo representante legal No caso De pessoa jurídica Ou por seus procuradores Solicitando O oficial De registro De imóveis A competente Averbação A margem Da matrícula Do imóvel Artigo quarto Os imóveis Que mantenham Nascentes E cursos D'água Obedecerão Aos preceitos Legais De acordo Com a legislação Ambiental Dos órgãos Competente SEMA IBAMA Sala de reuniões Da comissão Geral de pareceres Câmara Municipal De Santa Carme Peço para O presidente Do Da comissão Geral de pareceres E os autores Das emendas Fazer a sua Justificativa Excelência Senhora Presidente Excelentes Vereadores Cumprimentar Também A vereadora Márcia De forma Que especial Nesta noite Cumprimentar A todos Que nos Assistem Em nome Do vice-prefeito Osmar Alexandre E do secretário De agricultura Jorge Valker Eu quero Cumprimentar A todos Que aqui Se fazem Presente E também Aqueles Que por Ventura Nos assistem Vim online Senhora Presidente A comissão Esteve reunida No dia Na última Quinta-feira E deu um Parecer Favorável Ao projeto De lei De número 023 Que tramita Na comissão Geral De pareceres Projeto Esse Que Trata Sobre A expansão Urbana Do município De Santa Cara A comissão Entendeu E deu O parecer Favorável Por unanimidade Por todos Os membros Presentes Mas a comissão Também Entendeu Que Seria necessário Que se fizesse Algumas Adaptações Algumas Emendas Para deixar Mais Mais claro A questão Da expansão Urbana Devido Que o projeto De lei Encaminhado Pelo Executivo Em sua Súmula Ele define Sobre a expansão Urbana E simplesmente Ele só coloca Que seria Num raio De 10 km A partir Da praça Central Aqui Num raio De 10 km E nos Nas regiões Onde o município Não tem os 10 km Seriam As divisas Com os outros municípios Inclusive Se colocou As coordenadas Aí E aí A comissão Entendeu Que nós Deveríamos Colocar Alguns itens Que seriam Interessantes Porque Esse projeto Ele se trata Não quer dizer Que Nos 10 km A partir do centro Da praça Vai ser Perímetro Urbano Esse Esse perímetro Aí Dentro desse Raio Se determina A expansão Urbana Então ali Os proprietários De imóveis Que Que se encontram Ali Poderão Então requerer Junto Ao cartório De registro Por isso Que nós Colocamos Aqui No artigo Segundo Da nossa Emenda Que os proprietários Interessados Na inclusão De seus Respectivos Imóveis Dentro Do benefício Desta lei Eles vão Encarcar com Os ônus Junto ao Cartório De registro E também Observar Todas as Exigências E requisitos Desta lei Um outro Artigo Que nós Também Colocamos Aqui Que ficou Assim Que tem Que qualificar Qual seria Esse imóvel Por exemplo Eu posso Ter um imóvel Nesse raio De 10 quilômetros Mas eu não quero Fazer parte Eu não sou urbano Nós temos Exemplos Por exemplo Ali em Sinop Temos O Alto da Glória Que é um bairro Distante Do município De Sinop Do perímetro Urbano De Sinop E entre o meio Nós temos chácaras Que não são urbanas As pessoas plantam Ali Então Não pagam IPTU Por exemplo Existiu Essa dúvida Aqui Por isso Que a comissão Demorou um pouco A gente Nós fomos até Em Cuiabá O vereador Anselmo Teve junto O vereador Rui Também Teve junto Para que a gente Possa fazer Uma coisa Que não venha De repente A prejudicar Aquelas pessoas Que já Residem aqui No município Há muito tempo Os que tem Chácaras próximas Que tem Sítios próximos Que 10 quilômetros Daqui Nós pegamos Não só as chácaras Pegamos várias Outras propriedades Dentro desse raio Então nós colocamos Alguns itens Que precisam Ser cumpridos Por exemplo No artigo 3º Esse laudo técnico Que vai ser fornecido Por uma engenheira florestal Ele tem que constatar O nome do proprietário A qualificação Do imóvel Junto ao CREI Ele vai ter que recolher A taxa Ele tem que ter Um croquis De localização Com as coordenadas Geográficas Desse imóvel Que ele vai Transformar Em área urbana Ele tem que ter Um requerimento Também Que ele vai Tem que solicitar Ao cartório eleitoral Assinado Eleitoral Ao cartório De registro De imóveis Perdão E principalmente O artigo 4º Que é a questão Da preservação ambiental Então nós nos preocupamos Também com isso Fizemos essa emenda Que esses imóveis Que vão fazer Que vão requerer Que sejam Considerados Como perímetro Urbano Eles façam Eles obedeçam Toda a legislação Dos órgãos competentes Que no nosso caso Vai ser A SEMA E o IBAMA Então o município Na verdade O município Ele não tem poder Para legislar Com relação A essas leis Da preservação ambiental Então nós entendemos Que eles tem que observar Todos esses requisitos Por isso Que a comissão Fez essas emendas Entendemos Que isso não vai Prejudicar De forma alguma Os vereadores Que não são da comissão O vereador Rui também Esteve presente Na reunião A presidente Também esteve presente E que não vai Prejudicar De forma alguma A ideia Que o executivo Tem De aumentar A expansão Urbana Para que as indústrias Futuras Que possam vir Se instalar no município Possam ser criadas De repente Lá na frente Um distrito industrial Fica mais fácil Nós já temos Algumas Uma indústria Que precisa Dessa autorização Precisa Precisa se criar Lá naquele local Como perímetro urbano Então O que nós podemos fazer Não deixar de atender Nós precisamos sim Atender Essas empresas Com certeza Elas vão ser atendidas E que também Nós não podemos Também prejudicar Aquelas pessoas Que não querem De repente Transformar A sua propriedade Que é rural Em urbana Então a gente tem que tomar Muito cuidado Com relação a isso Para que lá na frente A gente não possa vir A sofrer Algumas consequências Com relação A algumas dúvidas Que existiam A questão De defensivos Agrícolos E muito mais Aonde vai ser Quem vai requerer Ele não vai poder passar Agora quem está do lado Vai normalmente Que a área dele Vai ser rural Existia também Uma dúvida Do vereador Rui Com relação Ao financiamento Vereador Do BNDES Não pode mais Conseguir recurso Mas não há problema nenhum Porque O proprietário Vai optar Se ele quer Permanecer Ou que ele quer Transformar A sua propriedade Do seu imóvel Em urbano Como diz o projeto Então nós entendemos Peço Os vereadores da comissão Também vão Podem me auxiliar Aqui Na justificativa Dessas emendas Mas nós pedimos A compreensão Dos vereadores Que sejam aprovadas Eu já conversei Inclusive com o prefeito Municipal Ele está ciente Das emendas Que nós estamos fazendo Para que possa resolver Esse problema Que existe aí E que com certeza Pode beneficiar Muitas outras Empresas e indústrias Que possam vir Se instalar Em nosso município No projeto De lei Do executivo Ele Na justificativa Ele coloca Que é justamente Para isso Para que as empresas Que tem Que se instalar Em área urbana Possam Dentro desse período Comprar os seus Imóveis E transformá-los Em urbano Para que possam Instalar-se Muito obrigado Com a palavra A vereadora Anselmo Popia Sua excelência Presidente Vereadores Vereadora Em nome do nosso Vice-prefeito Eu quero Cumprimentar A todos Que fazem presente Nessa sessão Sejam bem-vindos Sempre E eu creio O presidente Da comissão Já impediu Para nós estar Apoiando ele Mas falou tudo Muito bem Colocado O que a vossa excelência Colocou aqui Que a preocupação Fundamental Nossa aqui Pela demora Que já foi falado Foi na questão Desse perímetro De 10 km de raio Onde ficaria Pessoas Que estão aqui Há 30, 40 anos Aqui E no projeto Que veio do executivo Que tem Na verdade Tem um artigo só Onde especifica Que o perímetro De expansão urbana Fica delimitado Em 10 km Mas não falava nada Em questão de PTU Em questão Como é que ficaria A questão Da energia Rural Então o projeto Como o vereador Jaime falou Nós tivemos No tribunal de contas Do estado Por sinal Ele chegou A colocar a mão Na cabeça Falando assim Esse projeto É muito vago Ele não tem Fundamentação Nenhuma E nós aprendemos Nessa casa Que graças a Deus Quando a gente Não tem conhecimento De causa É procurar Com quem sabe E fomos Então a Cuiabá Que nem falou O presidente Então aí foi a demora Para nós estar Ajudando quem precisa E não prejudicando Quem não quer Então essa foi a ideia Da demora Vereador Jaime Que houve até conversas Aqui Que nós éramos Contra o projeto Foi a primeira vez Hoje Que nós estamos discutindo Esse projeto Nunca houve discussão Dele Porque nós não tínhamos Na mão o projeto ainda Só era cogitado Na cidade E então Depois que recebemos O projeto Chamamos o advogado Da prefeitura Chamamos a Aline E conversamos Na comissão Aí até As opiniões Que foram dadas Pela comissão Nós Fomos Procurar Recurso Jurídico Em Cuiabá Através do IBAN Que é o Instituto Brasileiro De Administração Municipal Que eu com o vereador Rui Conseguimos Fazer uma pareceria Com o Instituto E hoje nós temos A parte jurídica Gratuita Sem pagar Que a Câmara Não dispõe De advogado Para poder estar Nos defendendo aqui Na hora que vem O projeto Então procuramos Cuiabá E o Tribunal de Contas E graças a Deus Fomos bem informados Como fazer essas emendas Para estar ajudando A empresa Que precisa Dessa ajuda Nós temos que dar Essa ajuda E nós não Vamos prejudicar E deixar Nenhum agricultor Nesse perímetro De 10 km Preocupados Com o IPTU Preocupados Com o ITR Que está tudo seguro Nesse projeto Que a comissão Fez as emendas Que nem o vereador Jaime falou Então Eu estou aqui também Como faço parte Da comissão Pedindo aos companheiros Vereadores Que nos apoiem Nessa emenda Essa emenda aqui Que nem o vereador Jaime falou Ela não Legisla Em cima Da legislação Tanto do IBAMA Como do SEMA Porque nós não temos Legislação própria Sobre essa questão De urbanismo Aqui dentro Então Independente das pessoas Chacreros Sitieros Que queiram Estar dentro Desse projeto De lei Como falou o vereador Vai fazer um requerimento A prefeitura E pedir que se faça parte Então Dessa expansão urbana Então Daí essa empresa Ou O proprietário Que tiver Fará parte Então Da área urbana Então Esse projeto Na verdade É interessado É direcionado Para quem tem interesse Em fazer Parte urbana Do seu lote Então Vereadores Peço o apoio A todos E muito obrigado Por a presença De vocês Fará uso da palavra O vereador Rui Carlos Mandes Senhora Presidente Demais vereadores Vereadora Márcia Vosso nome Quero cumprimentar A todos Que nos assistem aqui E vi online Eu como Um dos Vereadores Que mais se preocupou De quando O prefeito Mandou esse projeto Para a Câmara A respeito Como eu já disse O Jaime Falou muito bem O vereador Selmo Também Era em questão Do Auxiliar Umas empresas E prejudicar outras Daí por isso Ficou a dúvida Nós seguramos um pouco Esse projeto Para debater em cima Fomos atrás De assessoria jurídica Como eu já disse O vereador Anselmo O vereador Jaime Eles pediram Dez dias Para estar demandando Esse parecer Para nós Por isso que demorou Um pouco A estar saindo Para nós fazer Uma coisa Para não prejudicar Nem os pequenos produtores Nem os grandes produtores Porque vendo Dez quilômetros Dos perímetros Da praça Sentido tartaruga Sentido Vera Vai atingir Grandes fazendas E essa era Uma preocupação Minha muito grande A respeito Dos defensivos Agrícolas Que a gente sabe Que dentro do perímetro Urbano É proibido Passar Certo Defensivo Então ia prejudicar Muita gente Em cima disso Mas Como a gente Foi bem informado Tiremos todas As nossas dúvidas Em cima disso Então Tenho uma certeza De estar adicionando Esses artigos Que não vai ter problema E outra questão Também era Tinha algumas empresas Que precisam Do perímetro urbano Para estar Atuando E outras Ficam Probleminha em cima Por causa de defensivos Agrícolas E está vendendo Mas não é bem assim É dentro da cidade O perímetro Não é dentro da expansão Então Essa foi uma dúvida Que foi sanada Por todos nós Eu acho que todos os vereadores Estão conscientes De que eles estão fazendo Sem medo De estar prejudicando Nem fulano Nem ciclano Então eu acho Que demorou um pouquinho Até teve uma pressão Em cima Alguém Até pressionando Alguns vereadores Para estar votando logo Esse projeto Mas não adianta A gente estar passando Por cima De uma coisa Meio na dúvida É melhor a gente ter certeza E estar fazendo a coisa Correta Então Só para deixar Como o vereador Jaime disse Eu participei Da reunião da comissão Até junto Fui convidado Tive o privilégio De estar participando E ajudando A elaborar esses artigos Então Eu quero deixar aqui Desde já Meu voto favorável E pedir também A demais vereadores Que não participarem Da reunião A estar dando Seu apoio Seria isso Senhora Presidente Muito obrigado Também fará uso Da palavra Vereador Daniel Martins Senhora Presidente Colega Vereadores Concentrar aqui A vereadora Márcia Concentrar também Vice-Prefeito O Alexandre Jorge Valk Secretário de Bem-Ambiente Concentrar também A professora Nesta noite Online Nesta noite Porventura Estive online Nos assistindo Boa noite Também comentar As pessoas Que estavam Nesta noite As demais pessoas Aqui presentes Vou dizer Presidente Neste momento Esse projeto Muito importante Observava que Há poucos dias Nós aí As preocupações A vir Sobre o projeto Para que Ajudasse O nosso município Alguém falou Que alguma empresa Precisam disso E com isso Também virá Outras empresas Que também Vai precisar Do mesmo assunto A preocupação Que tínhamos Que alguns Eu tinha Eu também Pensei nisso A questão De veneno O projeto É bom Porque tem a opção Você quer ser Urbano Ou não Então Aí o que acontece A pessoa Às vezes Ele precisa Até Ser urbano Ele pode até Pegar sua chácara E se transformar Em terrenos E vender Como tem Sinop ali Vários chakras Se transforma Em Urbano Ele se transforma Em terrenos E pode vender Até porque Não é somente Aqui Só o município Santa Carmen Que agora Que está Optando Por essa extensão Sinop tem isso Vera tem isso Então Quer dizer Eu não acho Um motivo Assim De tanta coisa Não está preocupado A emenda É válida Jaime A emenda É muito boa É válida Nós vamos ajudar Aqui Os demais Empresas E não vamos Danificar Os que já estão Então Isso é importante Aí eu vou agradecer Aqui De coração Prefeito Por essa ideia O secretário Também Jorge Valk Preocupado Com essa Extensão Paulo Engenheiro Obrigado Por sua presença E também Fez parte Desse projeto Com a Preocupado Como fazer Como não Então Isso é importante A preocupação Dos munícipes Nessa questão Para que o município Ande bem Isso para nós É importante E nós estamos aqui Para isso Fazer com que As coisas Não fiquem paradas E caminhem Como também Não sei se isso aí Se procede já Mas outras empresas Que tem como a Cevara Parece que tem que ser Urbano Tem que ser não Tem que ser rural Então é isso Então é assim Mas é para optar Optar urbano E optar Rural Eu quero dizer Que meu voto É favorável Nesse projeto De lei Eu acho Projeto importante Era isso Presidente Obrigado Falar os da palavra Vereadora Márcia Terezinha Schneider Boa noite Boa noite Senhora Presidente Boa noite Vereadores Também Em nome do Nosso Vice-prefeito Osmar Alexandre Nosso secretário De Agricultura Jorge Valker Quero cumprimentar A todos Os que se fazem Presente E a todos Os que nos assistem V-online Gostaria muito De parabenizar O prefeito Alessandro Nicole Pelo projeto E o secretário De Agricultura Jorge Valker Pela preocupação De fazer Essa expansão Urbana Porque Já vimos Que tem empresa Que veio se instalar E está precisando E Quem sabe Futuramente Já vem mais Empresas se instalar Que também precisa Se instalar Em cima Da Loquização Urbana Então com essa expansão Já vem Já vem ajudar Futuramente Também Nós Que fazemos Parte Da comissão Geral De pareceres Fizemos Uma emenda E também Quero pedir Aos vereadores Que não fazem Parte da comissão Para colaborar Porque essa emenda Ela vem A tirar Algumas dúvidas Referente A Por exemplo Ali A emenda Fala sobre O que fazer Se a pessoa Quer ser Urbana Quer ser Rural O que fazer Para ser Urbana E o que fazer Para ser Rural Então ela Deixa mais Clara A emenda A pessoa Que quer optar Por continuar Sendo rural Ela fica Fica normal Sendo rural E a pessoa Que optar Então ela tem Certa documentação Que ela tem que apresentar E até o Fórum E registrar Que ela quer ser Urbana Urbana No caso Então essa emenda Ela vem Deixar mais Clara Também Não vem Passar por cima De um Das leis federais No caso Que existem As leis federais Que nós Não podemos Passar por cima Delas Então Se colocássemos Ou não Seria a mesma Coisa Porque não Iamos passar Em cima Das outras leis As federais Seria inconstitucional Então ela vem Deixar mais Clara Deixar mais Claro No caso Então Nós pedimos A participação Dos outros vereadores Que fazem parte da comissão Também para estar votando Nessa emenda No caso Seria isso Muito obrigado Fará uso da palavra Vereador De hoje Souza Araújo Senhora Presidente Cumprindo as formalidades Cumprimento Vossa Excelência Cumprimento Os companheiros Vereadores A vereadora As pessoas Que se fazem presente As pessoas Que porventura Nos acompanham Vem online Senhora Presidente Nós já tivemos Aí Reunidos A pedido Do prefeito Eu acho que Salvo engano No início Antes da elaboração Desse projeto Inclusive O engenheiro Também se encontra Que esteve Nessa reunião O secretário De obra O senhor Jorge Walker Também esteve Nessa reunião E eu Tinha pedido Já ao Prefeito Que fizesse Antes de mandar Esse projeto Para cá Que fizesse Essa reunião Com os vereadores Justamente porque Havia Essas dúvidas Em relação A Consequência Da aprovação Deste projeto De lei A questão De PTU A questão De financiamento Hora Da agricultura Familiar Enfim E aí Inclusive O engenheiro Levou um projeto Bem elaborado Lá Que é Da expansão Territorial Lá de Sinop Também Urbana De Sinop Eu achei Muito interessante Bem amplo E ficou Ali naquela Ocasião Para este Vereador Ficou definido Que um projeto Viria sanado Todas essas dúvidas Aí a gente Ficou até Surpreso Da forma Que foi mandado Esse projeto De lei Para cá Muito Empobrecido Vago E aí Eu quero Parabenizar Eu falo isso Porque eu quero Parabenizar Porque o executivo Tem todo o aparato Eu tenho falado Repetidas vezes Na tribuna Que nós Não temos O aparato Que o executivo Tem na elaboração Desse projeto Então Eu até achei Que viria O projeto Viria para cá Mais consistente Mais rico E que tivesse E que dasse Essa segurança Tanto para nós Tanto para nós Aqui do legislativo Como para os proprietários E a população De maneira geral Então eu quero Parabenizar A comissão geral De pareceres Aos vereadores Que se preocuparam Com isso Viajaram Enfim Atrás de mais informações Para proteger A população De uma possível De um possível Prejuízo Então Eu quero Até fazer Um comparativo Que nós temos Outro projeto De lei Do estatuto Dos servidores Onde o partido Dos trabalhadores Já se preocupou Em relação a não Dar andamento Nesse projeto Se não Passasse também Pelo crivo Da categoria organizada Que é o sindicato E que também Vai ter Se não retirarem O projeto daqui Vai encher De emendas Aqui Porque nós já Nos colocamos A disposição De fazer Verador Caso Eduardo De fazer As mudanças Que tem que ser Feita para dar Uma segurança E que Para não perder O direito Que os Trabalhadores E os servidores públicos Também tem Com a mesma Preocupação Que a comissão Geral de pareceres Teve Para garantir Essa segurança Para os nossos munícipes Então Meu voto Em relação A essas Emendas É favorável Mais uma vez Quero parabenizar Não só A comissão Geral de pareceres Mas para todos Os vereadores Que estão se Desdobrando Mesmo com O material Humano Escasso Tem Se preocupado Com a Garantia Dos direitos Aqui De cada De cada Projeto Para não Diminuir E a Preocupação De aumentar Cada vez Mais Os direitos Da nossa População E o Bem-estar Da nossa População Então Parabéns A todos Os vereadores Que continuem Com esse Brilhante Trabalho E que Deus Ilumine A todos Muito Obrigado Não havendo Mais manifestações Das emendas Vamos para Votação Das emendas Vereador Daniel Martins Tacruz Sim Vereador Anselmo Pia Sim Vereador Jaime Luiz Caps Sim Vereador Carlos Eduardo Ribeiro Sim Vereador Rui Carlos Mandrich Sim Vereador Jorge Souza Araújo Sim Vereador Pablo Liberal Portolas Sim E Vereadora Márcia Teresinha Schneider Sim Então As emendas Que foram Adicionadas Nesse Referido Projeto Foram Aprovados Por Unaminidade Em seguida Está em discussão O projeto De lei De número 023 Tem a autoria Do poder executivo Municipal Com as emendas Se algum O presidente Da comissão Dá seu parecer No referido Projeto Com as emendas Já Aditivas Novamente Cumprimentar Vossa Excelência Senhora Presidente Os vereadores A vereadora E as pessoas Que nos assistem Agora Já agora Na discussão Do projeto De lei De número 023 Com as emendas Agora aprovadas Que vão ser Incluídas Ao projeto Quero Aqui dizer Que A gente Teve Esse cuidado De observar Inclusive Senhora Presidente Observar O prazo Regimental Porque o projeto De lei Ele foi encaminhado Para a comissão No dia 31 Do 8 Então com 17 dias Nós demos parecer Então a comissão Está dentro do prazo A câmara Rapidamente Em 20 dias Discutiu o projeto Que veio Como já foi dito Aqui Um projeto Muito vago Nós colocamos isso Para o executivo Não teve entendimento Então Nós tomamos As medidas Necessárias E as melhores Achamos Achamos Que são As melhores Quem somos Nós também Para dizer Que não pode De repente Existir Algumas alterações Melhores Do que Essas Ao projeto Mas a comissão Procurou Dentro do prazo Rápido Fazer Fazer As correções Adequadas Ao projeto De lei E hoje Já com 20 dias O poder estar sendo Discutido e votado Então amanhã Ele já vai estar Sendo sancionado Mas eu quero aqui Srs. vereadores Observar Fazer uma observação Aqui na justificativa Do projeto Porque ele Ele diz aqui Esse projeto Ele tem A finalidade única Na sua justificativa Essa expansão Urbana Para a instalação De indústrias Que precisam De perímetro Urbano Então Nós temos Aí um caso Recente Que está até aqui O gerente Da Nideira O Sr. Renner Tem o meu amigo Particular ali O Cabral Que é o também Que participa lá Que também Desenvolve as atividades Naquela empresa Uma empresa Que veio Que se instalou E precisa Dessa regulamentação Por isso A Câmara Se preocupou Muito rápido Dentro do prazo Regimental Após recebermos O projeto Então é bom Que fique isso Bem claro Porque a Câmara Só pode discutir O projeto A partir do momento Que ele é pautado E que ele é encaminhado Para a Comissão Geral de Pareceres Então nós nos preocupamos E atendemos Esse pedido Não só para eles Para essa empresa Que já está Que já está produzindo Está gerando emprego E renda Em nosso município Mas também Para outras Aqui Esta área Hora ampliada Serão elevadas Expansão urbana Poderão ser instalados Distritos industriais Então temos que observar Bem isso Essa é a finalidade Principal Da expansão urbana Que todos os municípios Tenham expansão urbana Além Do perímetro urbano Demarcado Quando foi Colonizado Quando foi criada A cidade Então tem que ter Essa expansão Nós não precisamos Ficar com medo Nenhum Porque as áreas Que não querem Realmente fazer parte Dessa Que não querem ser urbana Não vão ser O registro De imóvel É o único Ele está lá No cartório Registrado Então a partir do momento Que você vai procurar Aí você vai transformar Ele Aí vai ter Com certeza As exigências Que vão ser solicitadas Principalmente Com relação A questão ambiental Volto a falar Então temos que tomar Muito cuidado Com relação a isso Aí os interessados Os imóveis Vão fazer Essa parte legal Mas a Câmara Vota Agora eu dou Meu voto favorável A esse projeto E que Outras indústrias Possam vir Possam se criar Um distrito Industrial Muito grande Nosso município Que as empresas Possam vir aqui E se instalarem Muito obrigado Não havendo mais Manifestações Passaremos A votação Do projeto Com suas emendas Vereadora Marcia Terezinha Rempel Sim Vereador Pabllo Liberal Portolas Sim Vereador Jorge Sousa Araújo Sim Vereador Rui Carlos Mandres Sim Vereador Carlos Eduardo Ribeiro Sim Vereador Jair Mestre Luiz Caps Sim Vereador Anselmo Popia Sim E vereador Daniel Martins da Cruz Sim O referido projeto De lei De número 025 Onde define Os limites Da zona Da expansão Urbana Da cidade Santa Carme Foi aprovada Por uma Minidade Em seguida Passaremos A indicação De número 020 De 2015 De autoria De Jorge Sousa Araújo E Carlos Eduardo Ribeiro Peço para o primeiro secretário Da mesa Fazer a leitura Da indicação Indicação número 020 Barro 2015 Com base no regimento interno Desta Câmara Municipal Depois de ouvido Soberano Plenário Encaminha-se a presente Indicação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhora Alessandra Nicole Com cópia Secretária Municipal De Assistência Social Senhora Ieda Deise Feio Betoni Para que seja Transferida A sede Do Conselho Tutelar Para o prédio público Ao lado da Câmara Municipal Antigo PET Na Avenida Alvorada Na cidade de Santa Carmen Câmara Municipal De Santa Carmen Vereadores Jorge Sousa Araújo E Carlos Eduardo Ribeiro Peço para um dos autores Vereador Carlos Eduardo Ribeiro Falar o uso da palavra Novamente Novamente Aqui Agradecer pelo espaço Presidente Agradecer as pessoas Que nos assistem E também nos assistem Online Essa indicação Dessas empresas Cominam 700 800 reais Uma sala daquela Porque as coisas Valorizou Realmente o valor Não é Se for olhar Hoje pelo prédio Não é caro Mas para o município 800 reais Hoje na situação Que se encontra É muito Então a preocupação Desses dois vereadores É sobre esse custo Esse gasto E a gente então Fez essa indicação Pede aí ajuda Os companheiros E que o prefeito E a senhora Ieda Analise esse pedido Desses dois vereadores Para que a gente possa Então estar transferindo O conselho tutelar Ao lado Da câmara municipal Onde era o antigo PET Gostaria então De pedir a compreensão De todos os vereadores E que o meu companheiro Vereador também Dê sua justificação Obrigado A indicação está em discussão Vereador de ordem Souza Araújo A palavra está com sua silência Senhora Presidente Mais uma vez Cumprindo as formalidades Cumprimento A vossa silência Aos demais vereadores E vereadoras Pessoas que fazem presente Quero parabenizar A justificativa Do meu companheiro De bancada Vereador Carlos Eduardo E aproveitar a oportunidade E parabenizar Pelo brilhante trabalho Desenvolvido aqui Na câmara de vereadores Quero pedir aí O apoio Dos demais companheiros Na aprovação Dessa indicação Como bem frisou O vereador Carlos Eduardo Essa Esse prédio Público Aqui está Está fechado Mas ele está fechado Com E principalmente nós Do Partido dos Trabalhadores Ficamos muito Aborrecido Pelo fato De estar fechado Porque Foi colocado aí Uma fábrica De costuras De uma emenda Parlamentar Da ex-senadora Célia Slessarenco Que era Do Partido dos Trabalhadores Então veio aí Uma fábrica De costura Ficou aí Poucos dias Eu não sei quais Quais os motivos Aí parou Mas essas máquinas Ainda estão Dentro Aqui Deste prédio Eu não sei o que Eles vão fazer Com essas máquinas Mas gostaria que Desse uma Urgentemente Desse Andamento Nesse projeto De suma importância Afinal de contas São recursos públicos Que foram Que saiu Dos cofres Federais E não pode Ficar apodrecendo Ali Então Já que não Está sendo Ocupado Esse prédio E o executivo Como bem frisou O vereador Carlos Eduardo Está pagando Aluguel Então a gente Gostaria que fosse Provisoriamente Friso Provisoriamente O conselho Tutelar Então fosse Transferido Para cá Para diminuir Este custo Para a população Carmesse E que esse dinheiro Fosse aplicado Em outras Enfim Remédio Alguma coisa Nesse sentido Que fosse Uma economia Para o nosso povo Então Gostaria Do apoio De todos os companheiros Aqui na aprovação Dessa indicação E mais do que isso Vereador Anselmo Que fosse atendido Porque Afinal de contas São recursos públicos Vai ficar muito feio Ficar um prédio Fechado Com máquinas Que foram Ganhadas E o prédio Está sendo Inutilizado Duas vezes Inutilizado Então gostaria Da aprovação Principalmente A atenção Nesta indicação Muito obrigado Também fará uso Da palavra O vereador Anselmo Pupia Sua excelência Presidente Vereadores Vereadoras Eu quero Agradecer a todos Novamente Para a presença E dar aqui Meu Voto Vereador Gide Vereador Carlos Parabenizando Pela ideia Já que O nosso prefeito Está cortando Gastos Custo Da prefeitura E Nada mais justo Que economize Esse valor Pequeno Que nem falou O Carlos Pequeno Por mês Parece Mas em um ano Dá 8.400 reais Dependendo O remédio Que vai comprar Na farmácia Vai deixar Lotadinha Nossa farmácia Do ponto de saúde Então é um dinheiro Que vai ser direcionado Ao povo de Carmem E não A um aluguel E vendo também Que essa casa Já cobrou Há muito tempo Há muitos anos Que vem cobrando aqui Está aqui gravado O vereador Gide É sobre a casa Ali Da Morar melhor Não Ali é Viver bem A viver bem Que está sendo A prefeitura Está pagando aluguel Há quantos anos Lá perto da minha Ex-casa Do lado da escola O valor pago O valor pago Hoje É capaz De construir Duas casinhas Ali dentro Então vocês vejam bem São dinheiro Público Jogado fora Jogado fora E poderiam Ter feito a casa Há dois Três anos Ali dentro E deixar De pagar aluguel E a prefeitura Está pagando Aluguel Até hoje Para uma pessoa Porque a casa Casa ali Não foi construída Ainda Isso aqui Também poderia ser Uma economia Para o município E que não está sendo Apesar dessa casa Cobrar Vários vereadores Cobraram Mas A câmara Às vezes Não é ouvida E o que a gente Faz aqui Não é questão De falar De prefeito É questão De economia Se nós conseguir Dar uma opinião Aqui nessa casa E que o vereador Acho que o vereador Tem razão Na opinião dada Isso aqui é economia Para o município Aqui não é falar Mal de prefeito Gente Isso é uma questão De ter conhecimento De causa De poxa Nós gastamos tantos mil Lá em aluguel E nós podíamos ter construído A casa E sobrado dinheiro ainda Então a questão é essa Não é questão de Bater em prefeito Não É uma questão De economia Para o município E que nós precisamos De economia Hoje O vereador Ia pedir a parte Então eu quero Dar todo o apoio A essa indicação aqui Por menor que seja O salário pago lá Mas vai ser uma economia Para o município Obrigado Novamente Fará uso da palavra O vereador Carlos Eduardo Ribeiro Quero parabenizar Que o vereador Anselmo Ele sabe Que é uma luta Desse vereador A cobrança Dessa casa Até eu acompanho Do começo Desde quando começou Foi o meu caminhão Até que puxou Essa mudança Com a garantia Que dentro de seis meses Ia estar a construção Dessa casa Esse vereador Vem cobrando E quero dizer mais Aqui vereador Que na posse Dos conselheiros A presidente Mirth Estava lá Ela lembra Que o prefeito Alessandro Garantiu Para os conselheiros Que dentro de um ano Ia estar fazendo A sede própria deles Já vai Estar vencendo Os dois anos Que dia seis Que vem aqui Já é a nova eleição Então Os custos A gente está aí brigando Pela diminuir os gastos Os custos Sendo que nós Mesmo Não fazemos isso Como Vossa Excelência Acabou de falar Só de aluguel Lá Quanto já foi pago Esses quatro anos Quatro anos Não é cinco anos É cinco anos Uma coisa assim Esse dia O vereador Jarmes Até trouxe E a gente Vem cobrando O vereador Pablo Agora Vem me cobrar Aqui Que não sabe Se Vossa Excelência Vai poder estar Na reunião Aqui dia 24 Que é quinta-feira Que esse vereador Venha Que cobra Que ponha na lua A construção Dessa casa Para que nós Possamos O ano que vem Estar cobrando O prefeito De novo A construção Dessa casa Dessa família Então todo mundo Aqui é preocupado Em diminuir custo Gasto para o município Então a gente Também pesa Que o prefeito Colabore Anselmo Porque realmente Isso aí é falta Um pouquinho De Está aí fechado A gente sabe Da preocupação Do vereador Egídio Que nessas máquinas É da senadora Na época Senadora Sérgio Não é vereador Jarmes Uma das senadoras Que muito ajudou Esse município Está aí encostado E que então Possamos ao menos Usar o prédio Que seja Por pouco tempo Mas esse pouco tempo Quantos mil Não vem sobrar Nos copos públicos Então eu gostaria De ser atendido aí Muito obrigado Também fará uso A palavra O vereador Daniel Martins da Cruz Esse aqui é o vereador Autores A indicação A indicação é válida Muito boa Realmente Como já me falou A pessoa que diz No início É cortar os gastos Realmente Até que passa Essa crise financeira Do país Está complicado O negócio Então realmente O que o prefeito Faça É essa redução De gastos E a sala Realmente é boa Até Eu estava olhando aqui Eu não sei Se o conselho Ele vai ocupar Tudo Essa sala Tudo Não sei se ocupa tudo Não sei como é Não sei se é somente Uma escrivaninha Ou mais alguma coisa Até porque Esse caso Se tiver espaço Dá até para deixar as máquinas Em algum canto E repartam o meio E façam com que Eles trabalhem ali Tranquilo O conselho E na verdade Nós já estávamos observando Realmente O nosso princípio É que a mesma coisa De uma casa Se você não Não cuida aqui Cuida aqui Cuida ali De repente você fica aí Com problema A indicação Eu vou ser favorável Vereador Carlos Uma indicação muito Boa Eu observo ali também Que essa sala É boa Tranquila E Como já falou Você me falou Uma casa aí Realmente Pagando aluguel O aluguel É uma coisa Que vai e não volta Realmente Não tem retorno De espécie alguma Então eu sou favorável Sim a essa indicação Lembrando também Vereadores Não sei se vocês Pensaram nisso Essa aqui É uma associação Das costureiras O dia que elas quiserem Voltar A trabalhar novamente Com certeza Deu problema No financeiro Aí deu uma parada Então aí O prefeito Talvez esse Ou na próxima No outro mandato Poderá já se preocupar Né Carlos De uma sala Já para a associação Porque não podemos também Fazer um Ajudar um lado E desfazer o outro Já tem que se preocupar nisso Só sabe Deus Quem está aqui Talvez em outro mandato Né Na verdade E aí já tem que se Está lembrando disso Lembrando né Jair Lembrando disso Que A associação Ela Parou Mas eu não acho Que ela terminou Ela parou Por motivo financeiro Com certeza E E aí já se preocupando O legislativo E o executivo Né Talvez ainda Nesse mandato Talvez no ano que vem Se eles quiserem Voltarem a trabalhar Já se preocupar De outro Setor Outro ambiente Mas a indicação É 100% Presidente Obrigado Não havendo mais Manifestações Passaremos para a votação Do projeto Vereadora Márcia Terezinha Schneider Sim Vereador Pablo Liberal Portolas Sim Vereador Jorge Souza Araújo Sim Vereador Rui Carlos Mandres Sim Vereador Carlos Eduardo Ribeiro Sim Vereador Jaime Luiz Caps Sim Vereador Anselmo Poupia Sim E vereador Daniel Martins Tacruz Sim A indicação Foi aprovada Por uma Minidade Em seguida Passaremos A indicação De número 021 De 2015 De autor Vereador Rui Carlos Mandri Peço Para o primeiro Secretário Vereador Rui Carlos Mandri Fazer a leitura Da indicação E já aproveitar Fazer a sua Justificativa Indicação Número 021 Barro 2015 Com base no regimento interno desta Câmara Municipal Depois de ouvido soberano plenário Encaminha-se a presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal Senhora Alessandra Nicole Para que viabilize iluminação pública na Avenida Duque de Caxias Entre a rua Tuiuti E a Avenida Alvorada Na cidade de Santa Carme Câmara Municipal de Santa Carme Vereador Rui Carlos Manrique Senhora Presidente Demais vereadores Vereadora Márcia Quero cumprimentar Quero cumprimentar a todos Que nos assistem aqui E se possível Via online Eu resolvi fazer essa indicação Por... Como disse o vereador Pablo Já no começo Tem muitas... O prefeito mexeu nas avenidas Ficou muito bonito a Avenida Ornamental Na Avenida Riachuelo Na Avenida Principal aqui Também Avenida Comércio Então E teve devido a muitas cobranças De pessoas Residente próximo à Câmara aqui Porque ter... Ficou bonito E aqui tem um pedaço Que fica bastante escuro Esse trecho Daqui Até principalmente na Avenida Principal aqui Tem muitas pessoas que Gostam de vir assistir A exceção E fica até meio com o pé atrás Devido a escuridão Que é nesse local Pessoas que residem ali também Por ser uma área Como se fala O loteamento novo Tá bonito Bem iluminado Mas tem área do lado Que tem bastante vegetação Capim Matos Baixo E até... Tá arriscando até seus filhos Até eles mesmo Através de animais peçonhentos Como cobras Aranhas Escorpiões Essas coisas Tá... Tá atacando Invadindo as residências E se tendo... E normalmente esses animais Saem à noite Tá fazendo esse tipo de... De ataque Então tendo essa iluminação Ajuda até... Além de estar ajudando A prevenir Fica mais bonito também Fica embelezando Por ser O local da nossa câmara aqui Que fica meio retirada Não tem iluminação Não tem iluminação nenhuma Acesso a ela Até esses dias Estive conversando Com várias pessoas Até de Sinop Pra vir aqui E fala Qual é o acesso Essa da cabra municipal Vai lá Avenida Duque de Caxias Você vir do sentido de Sinop Você pega a direita Mas não tem indicação nenhuma Não tem nem... A noite mesmo Se a pessoa vir Fica perdido Fica tudo na escuridão Então eu acho que é pouca coisa Muita pouca coisa Que vai ser gasto Sobre isso aqui Pode estar até usando Alguma parte desse material Que está tirando Da iluminação mais baixa Que ficou E está usando Para colocar aqui No momento Para estar deixando Até mais bonito E estar agilizando Algumas coisas Então seria isso Senhora Presidente Peço apoio De mais companheiros vereadores A estar dando uma força Nessa indicação A indicação está em discussão Vereador Anselmo Poupi A palavra está com sua excelência Boa noite a todos A todas novamente Eu quero dar um apoio Vereador A sua indicação Até pela sua colocação Que fez agora na tribuna E o que tem Muita necessidade mesmo Não é só a questão Da Duque de Caxias Mas vários lugares Em que estão Com iluminação precária E também Falando sobre A sua posição ali Eu acho que não seria Tão caro Para o município Se houvesse Essas placas indicativas Vereador Rui Porque nós Que moramos aqui Tudo fácil Mas nós temos visitantes Temos pessoas Que vêm para cá Tal ali Que precisariam Ter conhecimento De placas indicativas A direita Câmara Municipal A outra ali Que dê acesso Ao posto de saúde Editar à direita A escola estadual Então é um custo Muito pequeno E que faz Um bem tão grande Para as pessoas Que não conhecem O nosso município Visitantes De outros lugares Que vêm aqui E por olhar Uma placa Vão saber Onde se direcionar Quanta gente Para ali Na padaria Do Jó Pedir informação Onde é que fica A Nindeira Pedir a informação Onde é que fica A Green College Cristo diria O custo Colocar uma placa Lá Seis quilômetros De Nindeira Segue reto É muito barato Muito barato Para uma coisa Tão importante O cara pensa Que não Mas é muito importante Se nós tivéssemos Ali na avenida principal Vereador Daniel Placas indicativas Pessoas que chegam Tanto daqui de Sinop Como vem lá O Devera lá Que tem uma placa Indicando lugares Das nossas empresas Estreladas aqui Do nosso ponto de saúde Estrada aqui Da delegacia Do lado esquerdo Estrada ali do lado Isso aqui é fundamental Em um lugar E o nosso lugar É pequeno Mas é importante As pessoas Que vêm de fora Terem conhecimento Através das placas Indicativas Então parabéns Por sua indicação Vereador E tem meu voto favorável Também fará uso Da palavra A vereadora Márcia Terezinha Arembro Mais uma vez Boa noite a todos Eu gostaria de parabenizar O vereador Rui Pela indicação E dizer que desde já Meu voto é favorável Gostaria de falar Que nem o secretário Agora O secretário de obras Poderia estar vendo Para aquelas Os postes da iluminação Da avenida Riachuelo Dá para estar tirando Já porque foi feita A iluminação No meio da avenida E aqueles postes Do lado Na lateral Estão ali Sem precisar mais Eu acredito Que aqueles postes Daria para usar Porque é que nem aqui Nessa avenida aqui Já dá Dá para colocar Aqueles postes No caso Mas tem Avenida toda Um lado está iluminado Com aqueles postes E como O município Paga energia Por lâmpada Não é pelo consumo É por lâmpada Eu acredito Que aquelas lâmpadas Em vez de estar Iluminando junto Com aquelas do meio Poderia estar iluminando Outras ruas Outras avenidas No caso Então Meu voto é favorável Muito obrigada Não havendo mais manifestações Passaremos a votação Vereador Daniel Martins Sim Vereador Anselmo Pia Sim Vereador Jaime Luiz Caps Sim Vereador Carlos Eduardo Ribeiro Sim Vereador Rui Carlos Mandri Sim Vereador Diorgis Souza Araújo Sim Vereador Pablo Liberal Portolas Sim E vereadora Márcia Terezinha Rempel Schneider Sim Então a indicação De número 021 De autoria Do vereador Rui Carlos Mandri Foi aprovada Por unanimidade Em seguida Passaremos a palavra Para vereadores Inscritos Para o grande Expediente Está inscrito Vereador Carlos Eduardo Ribeiro A palavra Está com sua Excelência Senhor presidente Eu me inscrevi É por dois motivos No grande Expediente Um É para falar Novamente Vereador Ejid Vereador Daniel É que semana Passada Esse vereador Esteve comentando É referente O carro Para levar As entidades E que não Estão sendo Atendido E que tem Entidade Que está sendo Atendido É que é a do esporte Eu Nesse final de semana Fui É De manhã De manhã De manhã Me ligaram Justificou E por que Por que Que a entidade Os esportistas Então está Podendo Qual é a diferença De uma entidade Evangélica Ou da família Tal Ou da família Tal Com o esportista São todos Moradores do município Mas ela fez Uma proposta Para mim Que eu achei Interessante Até de passar Para a população Que esses dois Vereadores Que são os Denunciantes Que ela Até acompanha Ao ministério Público Para nós Retirar A queixa Do qual Nós denunciamos Naquela época Havan No qual Foi em Goiânia Para quem Não conhece Na época Saiu daqui Então na época Para estar levando Um grupo De pessoas No qual Foi no tiro De laço Lá sem ordem Dessa casa A fora do estado E esses dois Vereadores na época Achou por direito Denunciar E mora esse motivo De denúncia Então eles Cortaram as outras Entidades também Que esse vereador E o vereador Daniel Que mais usava Então esse Esse carro Na época Para beneficiar As famílias daqui Beneficiar em aspa Porque pagava o diesel E pagava A diária Do motorista Nunca foi de graça Porque hoje A gente sabe Que muitas pessoas Não tem condução Como essa família Mesmo que perdeu Esse ano de querido Mas graças a Deus Através de outras famílias Eu mesmo Propus meu carro Teve outros amigos aí Teve fazendo esse trabalho E Mas eu gostaria Até que na próxima reunião Vou fazer de tudo Para estar lá Vereador Jarmes Para que nós tirem isso a limpo O prefeito Tem que chamar A responsabilidade O erro que ele teve Na época De liberar Escapa aí fora do estado Não está prejudicando As famílias De bem aqui do município E através de secretários Como eu parabenizo Juscelino Está ajudando A pessoa Os esportistas Não sou contra não É pelo contrário Vou parabenizar ele sempre Mas o secretário E o prefeito Tem que chamar o erro Para si E continuar fazendo isso Ou cortar todo mundo Porque se o Pedro Não pode O João também não Você queria uma parte Vereador Está cedido Sim Vereador A tua preocupação Realmente É igual a minha Eu vou ficar aqui Todo mundo está aqui Para ouvir Na verdade Eu sempre peço Os eicos Para Não só A minha igreja Evangelica Mas a quem me procura Que eu Que eu vou Defendê-la Eu vou Em nome dela Na verdade A tua preocupação É O que eu falei Aqui É igual a minha Hoje Eu estive preocupado Inclusive Eu falei com o Marinaldo Ele sabe aqui O que eu falei Para ele hoje Que houve Eu ouvi Um comentário De umas pessoas Dizendo que o Wem Tinha levado A igreja Sétimo dia Tudo bem Aí o que eu fiz Eu fui a perguntar Primeiro Para alguém E tal Mas não É um projeto Que o Professor Peter Tem com as crianças E aí ele Levou então As crianças Para Sinop Tudo bem Então aí Entendi Realmente É um projeto Da escola Mas Mas foi pegado Em frente da igreja Aí como as pessoas Viram Pô Daniel Mas espera aí Não libera Para cima de Deus Não Para da palavra Mas libera Para o fulano E tal Aí eu fiquei preocupado Sabe Eu vou perguntar Até falei com o prefeito Prefeito Uma coisa que eu vou dizer Para você aqui Cara Não é Não é Puxa de ninguém Não Não Falei Prefeito Seguinte Passa assim Assim E tal E aí O que a gente faz Daniel É o seguinte Aquela denúncia Virou inquérito Policial Ele me falou Ele tem que responder agora Para a polícia Essa questão Aí ele me sugeriu Uma sugestão É o que você falou Lá pouco aí De nós falar Eu vou falar com o promotor Até inclusive Eu peguei com a Aline O nome dele Com o promotor Vou marcar uma dívida Com ele Para falar com ele Eu sei que na verdade Talvez seria em vão Essa fala Mas eu vou tentar Vou tentar E de repente ele Aí eu peguei Se ele der um sinal verde Para nós Por exemplo O que que acontece Aí nós vamos liberar sim Sem dúvida Porque eu estou com medo De responder mais denúncias Aliás Mais multas Até que não está errado Entendeu Então é verdade Isso aí é uma coisa complicada Aí eu passo o mandato Passa a vida inteira Com o processo Pagando multas Então é verdade É complicado Então Vamos tentar Viador Nós aqui Tentar resolver esse negócio Isso aí fica fácil Fala com o promotor Eu sei que às vezes O mesmo que mandou a intimação Vai ser quase que impossível Liberar Mas não podemos deixar em branco Eu vou tentar sim Isso aí Isso aí Tudo bem E aí nós vamos E aí Se nós fizermos na cama um documento Olha Até todo dia Mas acontece que Tem que saber do promotor Se ele vai realmente Autorizar ou não Então É uma questão delicada A gente eu estou Bastante meio preocupado Você falou uma coisa aí Sobre esporte Se libera para um Também tem que liberar para outro E aí a pessoa Como nós Olha vereador Mas ele liberou para o fulano E para você Para nós não libera O que que é isso Aí você fica Para choque Sabe Levando cacetada É isso Vereador Obrigado Quero agradecer as palavras Do vereador aí Mas Desde já Quero deixar bem claro Que se depender desse vereador Nunca Vou tirar isso da justiça Que isso é brincar Com o dinheiro público Nós fomos eleitos Para fiscalizar e cobrar Esse é o meu dever Uma parte Está cedido Quero Agradecer pela parte E parabenizar O brilhante vereador Que continue Com a mesma postura Quero Vereador Dizer aqui Que jamais O ministério público Pode retirar Um procedimento Que ele Iniciou Porque as denúncias Na verdade A gente leva A informação Que quem faz a denúncia A denúncia nada mais é Que uma ação Do promotor No judiciário E se ele retirar Ele vai estar prevaricando É impossível Juridicamente Falando O promotor Tirar O que o executivo Tem que fazer É ouvir Os vereadores É antes De tomar Qualquer decisão Que fuja A regra Consulte O legislativo Quando houve Aquela situação Verador Carlos Eduardo Eles não consultaram Nós perguntamos Ele sobrepôs Ainda O executivo Sobrepôs A secretária de saúde Na época Que era Da Selmira Em relação Aquela van Inclusive Nós Fomos Atrás E que enfrentamos Inclusive Dificuldades Dentro do legislativo Para poder correr Atrás Da fiscalização Se tivesse ouvido Os vereadores Se tivesse conversado Não teria acontecido Esse tipo de coisa Aí a secretária De administração Vem com uma proposta Dessa Essa é uma proposta Ela tinha que fazer Essa proposta Diretamente para o promotor Para ver o que ela Iria ouvir Sobre isso Uma falta de preparo Inclusive Verador Carlos Eduardo Ela está respondendo Aí sim Já não é um inquérito Mas Ela está respondendo Uma ação Civil pública Por conta Daquele funcionário Fantasma Que este vereador Avisou Reiteradas vezes Sobre isso Antes de levar Ao ministério público Este vereador Avisou Fez documento Ela inclusive Assinou Dizendo que não tinha nada a ver E ela está sendo acionada Por improbidade administrativa Por conta disso Eu acho que uma proposta Que ela fez Para a vossa excelência Ela tinha que se retratar Ela tinha que agradecer Que tem um vereador Aí que está Tentando ajudar Nessas questões Antes de levar para lá Agora Dizer para juntar Os dois vereadores E lá retirar Para responder Um processo Se a gente for fazer isso E o promotor Jamais vai retirar Porque ele não pode Prevaricar Assim como nós Se nós Vereador Daniel Tivermos conhecimento De qualquer ato De improbidade Nós também Podemos responder Por prevaricação É uma função Nossa De fiscalizar Então eu Parabenizo A postura De vossa excelência E que continua Com a mesma postura Vereador Casualio Desculpa a indignação Mas é difícil De aceitar Eu agradeço As palavras do vereador E eu tenho A mesma postura Eu acho Que o dinheiro público Tem que ser respeitado Fiscalizado E quando a gente Chega numa situação Dessa Que procura Câmara Centra Manda um documento Nós vamos analisar Como foi analisado Aí o projeto Dessa empresa Agora Os vereadores Só sabem ser criticados E cobrados Nessas horas Agora estão jogando A responsabilidade Para cima de nós Esse é o meu trabalho Fiscalizar E vou sempre Enquanto estiver aqui E tiver a garantia Do povo De ser eleito Vou fiscalizar E cobrar sempre Daniel Agora Ele sim Tem que assumir A responsabilidade E fazer o correto Não também Beneficiar uma entidade E as outras não Porque isso vai acabar também Mesmo que o Juscelino Esteja fazendo o correto Se ele não ceder Para os outros Vai cortar o esporte também Porque o que é certo É certo E aqui está Aqui para isso Esse vereador Não é contra não É pelo contrário Só a favor Mas do que é correto E me escrevi também Presidente Sobre outra polêmica Que nesse município Já vem há anos Só que agora Tiraram a família Para ser o santo Da cidade Sobre fiscalização E tributos Aqui a gente sabe Que a gente aqui não está Para denunciar ninguém Não citar nomes Não Como se diz Cobrar de certas Porque cada um Sabe o jeito Que tem que ser trabalhado Quem tem que fiscalizar Nós somos um fiscalizador Mas nós temos O fiscal do município Para agir corretamente A gente sabe A gente sabe De várias empresas Que nem documentos tem Outros quando tem É pela metade É assim que funciona Só que há pouco tempo Aqui tinha uma cidadã Que vendia doce Até inclusive Parente da mulher Do vereador Na escola Bateram que bateram Pagavam varar Pois fizeram Essa coitada Tirar O seu carrinho de doce Que trabalhava dignamente Para não viver Pedindo nada Para ninguém Agora o esposo dela Que está ali Essa semana O seu Gilmar Mandou o fiscal O Eloy Filini Não sei o que era o outro Prender a mercadoria dele Porque diz que aqui Tem vereadores Que ligam todo dia Para fazer isso Não é mesmo cidadão Que foi o que nós ouvimos Só que quantas E quantas famílias Tem aqui dentro E quantas pessoas Tem aqui Que isso nega Imposto para esse município E ele paga o vará Ou não paga Hoje procurou o Gilmar Sabe o que ele falou Que se pegar vai prender Eu duvido Pedro Se prender Se esse vereador Não está lá para tirar E aí eu vou denunciar E citar o nome dos bois Eu duvido Por isso que eu falei Para você Venda Pode vender Como aquele carrinho Tirou de lá Mas A mulher do lado Pediu que ponhar A sua mulher Para não armador de cabeça Não ponhou Mas tinha que ter posto O município recebeu O seu vará Você está em dias Está em direito Eu sou contra Sacoleiro que vem da China Vender aqui dentro Agora Os munícipes Nosso Meu amigo Nós nem geramos emprego Para vocês Como que nós ainda Queremos cobrar muitas Já aumenta a IPTU Aumenta tudo aqui Agora quando você tem Um direito Você ganhar Seu dinheiro Honestamente Ainda nós queremos Te derrubar É por isso que eu falo Para a população Analise Pense Quatro anos São quatro dias Vamos aprender A votar em Santa Carne O povo O povo só lembra Na hora de ganhar Seu voto Pedro De qualquer um aqui Mas depois A mesma panela Continua E só Prodico pobre Só E você não é o único Não Tem vários aí Tem um cidadão Que vendia picolé Eu lembro que uma hoje Foi chamada a polícia Para prender o carrinho dele Vendendo picolé Lá do lado do campo Sabe por que não prendeu? Porque esse vereador Chegou na hora Ah, mas tem a lei Eu falei, me mostra a lei Sendo que lá A lanchonete Que tem lá dentro Nem picolé Vendia O que esse cidadão Ia atrapalhar Ou uma criança Que vende Para ganhar o pão De cada dia Não é melhor Do que estar usando droga Ou qualquer outra coisa Só que nós aqui É pelo contrário Como falaram Essa semana Lá na Na prefeitura Quando esse vereador Mandou um ofício Que o vereador Não ia pelo próprio imbigo Eu falo que a administração Não olha para o próprio imbigo Porque se olhasse Não mexia com um cidadão Como você, Pedro Eu falo e provo, Egídio Agora esse vereador Olha para o próprio imbigo Porque o meu direito É cobrar e fiscalizar Por isso que eu faço As indicações E eu fiz pedindo E cobrando Outra parte Está cedido Quero mais uma vez Parabenizar a Vossa Excelência Pela atitude E dizer Que nós acabamos de aprovar Também um projeto Para contribuir Com o município E contribuir Com uma grande empresa Uma multinacional Que a gente quer Que as grandes empresas Venham para o nosso município Mas a preocupação A gente já falava anteriormente Na discussão A preocupação de todos os vereadores Para não prejudicar o pequeno E aí as grandes empresas Isso não é só em Santa Carmen Não Isso aí no Brasil O incentivo As grandes empresas Está lá As empresas lá Sabe Envolvendo Propina E não sei o que É o câncer E aí a gente vai fazer Agora O bom exemplo é esse Você ajudou aí Uma grande empresa Que está gerando Empresa Gerando renda No município Parabéns Nós estamos aqui À disposição Mas nós também Estamos à disposição De proteger Uma família Que nem essa Proteger outras famílias Que vem aqui Que às vezes não conseguem Ter um emprego Mas que pelo menos Arrumam um meio Legal De sustentar Sua família E a gente A gente tem que procurar É dar incentivo Já tem outro projeto Aqui Que foi encaminhado O vereador Carlos Eduardo Dando incentivo Também de comodato E por que será Que a gente tem Nós temos que fazer O que vai sustentar O que sustenta esse país São os trabalhadores Que nem Vossa Excelência Citou o nome aí 58% Do 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 Sustentado Sustenta Dessas pessoas São dessa faixa etária Que sustenta esse país Desses trabalhadores Então é essas pessoas Que precisam mais Das políticas públicas Mais de incentivo Dos 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 Poderes Constituídos E parece que aí Nós abraçamos E sufocamos Essas pessoas Aí essas pessoas Daqui a pouco Vão ter que ir embora Da cidade Porque nós vamos estar Só ajudando as grandes empresas E massacrando os Pequenos Infelizmente Vereador Mas continuo com a mesma postura Muito obrigado Obrigado E outra coisa Você acha que um cidadão Igual esse Ele atrapalha Igual Vou citar o nome aqui Minha companheira Mirtes Aí tem uma loja Que só vende Roupa de patrão Jamais É pelo contrário Mirtes Nunca vai te atrapalhar Como um dia nós dois Conversemos Vai atrapalhar o mercado Do meu amigo Não vai Por que então Essa ignorância E lá a vereadora Quando eu fui falar Para um cidadão Que pertence ao fiscal Fala logo Até o nome Ivo Gordo Falou que todo dia Tem vereador Pablo Que liga lá Cobrando isso Eu não acredito Isso Que eu tenho certeza Que o vereador Jarmes Jamais Daniel Boa noite a todos Novamente Vereador Carlos Eu gostaria De dar o apoio Principalmente Os pequenos De Santa Carmen O que nós devemos Sempre apoiar Também defender Mas eu gostaria Após a citação Aqui Presidente da Câmara Que fosse citado O nome De ser vereador Porque senão O povo aqui Vai ter seis Ou sete aqui Que não sabe Quem é E eu gostaria Que o nome Desse vereador Vesse em plenário Pelo amor de Deus Eles podem pensar De qualquer um Dos restantes Que não estão Usando a tribuna Que foi A pessoa Foi pedir Para cancelar O rapaz lá Então eu gostaria Que já citou Que foi o Ivo Gordo Que ele fale Qual o vereador Que vai lá Porque eu estou Direto no Chimitão Tomando o cafezinho Lá embaixo E nunca E nunca falei Esse tipo de coisa Estamos direto Tomando café lá Então eu gostaria Que esse nome Viesse Para esse plenário Que a população Ficasse sabendo Quem é esse Vereador Que está cobrando Era só isso Obrigado O Elias Pode fazer o ofício Então até Eu acho que Do gabinete Do partido Pedindo então Que ele cita O nome desses vereadores Porque ele falou Lá tinha mais Quase cinco pessoas Ao público Que ouviu Inclusive o Pedro Ouviu E eu tenho certeza Pedro Que não saiu Desse plenário Porque aqui Todo mundo São trabalhador Todo mundo São defensor E sabe da dificuldade De cada um Aqui ó Na época da Madeira Esse vereador Chegou a brecar Caminhão de madrugada Na época Para provar Para o prefeito O Rudemar Que tinha Sonegação do imposto Que ele sonegou Para esse vereador Que não existia Peguei o vereador Beno A polícia Paremos lá Na época Deu uma óbvia Vexame Com medo do Ibama Vim prender a carga Porque tinha acerto Na época Esse vereador Fez reunião aqui Para quem não Chegou a pouco tempo Aqui de encher a câmara Na época De provar até Onde estava o dinheiro Que era os acertos De madeira Que nunca Até hoje O prefeito O Rudemar Mostrou para mim Onde foi Que ele pediu Um prazo De três dias Que na época Era o Chico O secretário Nunca me provou Para a câmara De vereador Está aí o Chimitão Que sabe disso Esse vereador Sempre fiscalizou Sempre cobrou Aqui a gente sabe De produtores Que tira com guia De outro município E vai embora o produto Isso não é fiscalizado A gente sabe De madeireiro Que eu também defendo Que hoje É um problema De manter uma madeireira Que gera emprego Que tira quatro Se encarga Com a nota Para fora E nós nunca Fiscalizemos Agora um coitado Daquele ali Que ganha Malemar para comer Vamos prender A mercadoria Mas eu tenho certeza Pedro Que enquanto existia Esse vereador E demais aqui Que eu tenho certeza Que vai estar te apoiando Jamais vai acontecer isso aí E nós vamos sim Fazer uma reunião Através do vereador Garmesio Eu sei que ele vai estar Cobrando o prefeito E chamando o Gilmar Lá para a gente Estar conversando sobre isso Muito obrigado E desculpa aí pela Em seguida Fará o uso da palavra O vereador Rui Carlos Mandri Novamente Quero cumprimentar A todos Que nos assistem Aqui E porventura Vim online Eu me inscrevi No grande expediente Para falar Um pouco Sobre Várias cobranças Que a população A gente na rua Está sempre em contato Com pessoas De vários setores Várias classes Várias empresas E eles pediram Para a gente Estar cobrando A possibilidade De uma repetidora De televisão No município De Santa Carla E prontamente Eu entrei em contato Com várias repetidoras De TV em Sinop E uma de Vera Sobre a possibilidade De estar implantando Aqui no município Para estar retransmitido Porque normalmente De Sinop As TV de Sinop Trazem muitas notícias Do município Vizinhos Santa Carmen Vera Assim por diante E ninguém fica sabendo Dessas notícias Porque ninguém tem Pouca gente Consegue assistir o jornal Daquela cidade E sobre a possibilidade Até semana passada Eu era para ter falado Já na sessão anterior Acabei me esquecendo Teve um canal De TV de Sinop Que me ligou E já está Vendo a possibilidade De estar agilizando Uma antena Transmissora de TV Aqui no município Na verdade É a TV Centro América Até elas Me falaram Me passaram Que até o final do ano Provavelmente Talvez até antes A TV Centro América Já vai estar Trabalhando com Programação toda De Sinop Não retransmitindo De Cuiabá Através Da TV digital E Para a nossa cidade Ele esteve verificando Não tem janela Da Anatel Até nós temos aqui A presença do Márcio Ele sabe como é difícil Estar conseguindo Essa janela Para estar Conseguindo Nos municípios Estar implantando Então ele falou Assim que surgir Ele já entrou com um pedido Para ver a possibilidade De quanto antes Estar conseguindo Adquirir essa janela Para estar montando Essa repetidora Aqui no município Que eu acho No meu ver Para todo mundo Acho que ficaria contente De estar assistindo O jornal local daqui Até pode até pegar Um horário daqui E fazer uma programação Até nessa TV Então A gente faz o máximo Para estar tentando Viabilizar esses recursos Para o município Mas não é sempre Que é da vontade da gente A gente sempre esbarra Em algumas leis E na verdade Tem que ser feito O correto Não adianta você Tentar fazer uma coisa Por baixo do pano Uma coisa assim Como se fala Sem fundamento Então Vamos aguardar Eu fiquei muito contente Com o contato De ter me avisado Comunicando Sobre essa possibilidade Outra questão também Aproveitando o gancho Já que eu estou falando No espaço Do grande expediente Quero só convidar A toda a população Os vereadores de Santa Carmen Para dia 27 de setembro Domingo agora próximo Vai estar acontecendo A quarta festa crioula No município Ela é promovida Pelo Paixão Sem Fronteiras É um grupo Que representa O nosso município Acho que Ele é cercado De A maioria praticamente São descendentes de gaúcho Ou da região sul Então É uma festa Que vai representar O tradicionalismo Gaúcho Em Santa Carmen Então quero desde já Convidar a todos os vereadores E a população De Santa Carmen Para se fazer presente Domingo Na festa crioula Seria isso Senhora Presidente Muito obrigado Em seguida Fará uso da palavra A vereadora Ansel Poupia Sua Excelência Presidente Vereadores Vereadoras Povo que nos assiste Eu só queria falar Sobre o evento Que aconteceu Na prefeitura Da Inauguração ornamental Que houve No nosso município Tanto na Avenida Comércio Como Na Riachuelo Um pedaço A Senhora Dumont Um pedaço Da Getúlio E está aí Pedindo ao prefeito Que corra atrás Que nem Na segunda Feira Passada O vereador Pablo Fez uma indicação Que vocês podem notarem Vocês que vieram aqui Na câmara A escuridão Que é essa avenida Aqui Alvorada Então que seja feito Um projeto Também As coisas boas Devem ser copiadas Vocês conhecem O que é hoje Avenida Tarumã Cheia de árvores Que o povo não queria Que derrubasse E hoje É o cartão Postal de Sinop Vocês podem ir na avenida Lá Que vocês vão Lá nessa Tarumã A beleza Que ficou O investimento Feito pelo prefeito Juarez E nós somos Um lugar pequeno Mas também Temos condição Nós temos aqui Cinco ou seis Representantes De vários partidos E não custa Nós se unirmos Aqui Cada um fazer A sua parte E pedir um dinheiro Para cada partido Para nós estar Ornamentando E fazendo-se a avenida Alvorada aqui Bonita Que nem outros lugares Tem Então eu estou Falando sobre esse assunto Pela iluminação Pública Que foi feita Agora a inauguração Pela prefeitura Municipal E aproveitando Para agradecer também Que o deputado Dilmar Não pôde estar presente Mas a esposa dele Com a filha Estiveram aqui Porque é o deputado Que sempre investiu Sempre trouxe A parcela dele E eu falo em termos De democrata Dilmar Que é o irmão dele Quando era também Hoje nós temos Um exemplo Que toda a juventude Nossa Se encontra Naquele estádio Que é o nome Do Felipe Dal Bosco Que é o filho Do Dilso Dal Bosco Então o nosso partido Sempre está presente No município Como eu faço parte Também aqui Como líder Democrata Também estou aqui Para colaborar Com o prefeito Também estou Como também estou Para cobrar as coisas Que eu acho Que são Que não é certo Mas eu quero agradecer Pelo evento feito E que agradecer Também pelo Dilmar Ter mandado Um representante Rui Que foi o único Único Que mandou Representação Aqui Para vir Dar Força Ao prefeito Municipal Foi o adversário Dele Dilmar Dal Bosco Político Então eu fiquei Muito feliz De receber A esposa dele Que veio em nome De Dilmar Que ele não pôde Ele estava com Duas CPI No estado Ele era Fazia parte Dos membros De CPI E não pôde estar presente Então eu quero Parabenizar Pelo evento E agradecer A vocês Novamente Pela presença Obrigado Em seguida Fará uso da palavra Vereador Daniel Martins da Cruz Talvez eu quero Agradecer Agora em momento O hábito Eu quero comentar Ainda O nosso radialista Márcio Schneider Presidente Posso só para Dizer Que no momento Só um minutinho Do que foi falado antes E aí já vou chegar ao assunto Como já Falou o Carlos É uma grande verdade Nós aqui tínhamos Pessoas que vendem Pouca coisa E é personagens Fiscais Acho que meu mandato Tinha um problema O rapaz É um cidadão Que vende Eugurte O mesmo caso Do Carlos Falou do Pedro Eu acho Que isso Injustiça É um negócio desse É que o teu Sempre falou E fala No seu mandato Passado Quando era mandato O município tinha O índice De rico E município pobre Hoje o município é rico E índice de pobre Olha a inversão Índice de pobre Quando era Aliás Desculpa O município era pobre O índice de rico Hoje o município é rico E índice de pobre Aí chega a questão Falando aqui A vez que falta Remédio no posto O Carlos Que questionou De uma questão Aqui de remédio Que faltava No posto de saúde E aí não tem dinheiro Presidente Bom, tudo bem Fingou essa questão Que eu falei Eu falei Que eu queria dizer Sobre essa questão E eu ia quebrar o protocolo E dizer isso que eu falei Tudo bem Eu quero aqui agradecer Neste momento As nossas empresas No município A minha lidera E na sua pessoa Do gerente Como chama? Renner Obrigado pela presença Também agradecer Que o nosso companheiro Deusmo Alexandre Vice-prefeito Jorge Valker Também preocupado Com essa questão Aí das empresas Como já aprovamos aqui Há poucos meses Aquela empresa Que é que já vai Emprego aqui A geração de tomates Que é criação E produções De tomate E mais empresas Que vem aí na ilha Que está no nosso município Porque daqui a um dia Nós vamos aprovar aqui O acomodado Já antecipadamente Eu vou agradecer Eu vou pedir A ajuda dos vereadores Porque Nós Eu vejo aqui Os vereadores Preocupados sim Com o nosso município Em questão de geração De emprego E para benizar As pessoas Que vêm ao município Somar conosco Porque hoje nós vemos aí Os nossos Os encargos De funcionários Não é fácil Não é fácil Se manter Então quer dizer Para benizar Quem gera emprego Essa é a verdade Então O incentivo fiscal Que nós estamos dando aqui É de grande valia Fico feliz Fico feliz em poder Nós participarmos E poder aprovar Esta expansão E também Agradecer Presidente Prefeito Municipal Graças a Deus Eu sei que os recursos Financeiros Estadual E municipal Não é fácil Temos aí Aprovado Aliás Inaugurado Essa Energia Esse lião Essas Postes A gente fica feliz Em ver a cidade bonita E cada vez mais Torcemos Que fique mais bonita ainda Eu sei que As questões financeiras Estão meio Pareio Município Estado Brasil Mas A gente está sempre Cobrando Os nossos deputados Como temos aí O nosso deputado Silvano Ministro Prefeito Já está Viabilizado Já aquele recurso Financeiro De 100 mil reais Que vai se fazer Ali próximo A entrada da cidade Eu fico Feliz E tem mais cobrança A eles Sobre o casulo Minha preocupação Grande Ali com o casulo Eu sempre falei aqui Vou continuar falando Até o final Se acabar o mandato E não acontecer Fazer o que? Mas não deixei de falar Não é bobia? E cobrar uma lama Asfáltica No casulo Que nós aí Cobrar O Egílio Cobrar A questão de molhar Casulo Cobramos E aí aquele caminhão Que vem aqui bonito E aí as linhas Não ia molhar lá Nós ficamos bravos E se isso acontecer Meus companheiros Um asfalto Lá Uma lama asfáltica Lá não passa caminhão pesado Lá não passa caminhões pesados É só carro baixo É automóvel Pequeno Eu sei lá Eu Um pouco Um pouco Um pouco Eu entendo quase nada De asfalto Entendeu? Ali já está prefeito A base Somente dá mais um grau Ali na estrutura E pronto Quer dizer Isso vai ajudar A população Do projeto Casulo Que também Faz parte Do nosso Município Cobro Um dia Que questionou Não Lá é casulo Mas é população É povo Que precisa É povo Que faz parte Do nosso município É por isso Que eu sempre cobro Então Presidente Era isso Eu sou grato Primeiro a Deus Por nos dar Condições Vida Saúde E nós estamos aqui Brigando Para as questões Municipais Eu fico feliz E quero agradecer A todos os senhores Presentes Neste momento E também As pessoas Que nos assistem Online Se porventura Online Tenham todos Uma boa noite E fiquem todos Com Deus Fará uso da palavra Vereador Jorge Souza Araújo Senhora Presidente Cumprimento Vossa Excelência Os demais Vereadores E vereadora Mais uma vez As pessoas Que se fazem Presentes Senhora Presidente Eu Me inscrevi Aqui no Grande Expediente Quero ser breve Como já Cobrou o Vereador Rui Para falar Um pouquinho E aí tudo Que a gente Colocou aqui Faz aí Um resumo Do que já Aconteceu aqui Na questão Dos incentivos Na geração De emprego Enfim Na geração De renda No nosso município O município Santa Carmen É um dos municípios Ainda que Pelo que a gente Percebe Até mesmo Nos debates Nos projetos Que vem para cá Que mais Incentiva Aqui O investimento Dentro do nosso município Infelizmente O município Ainda é pequeno Mas se a gente Continuar nesse ritmo Logo logo A gente vai Vai estar um município Razoavelmente Próspero Grande Fizemos aí Comodato De vários Terrenos Para 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 as igrejas As igrejas Evangélicas Salvo engano Mas seis Seis igrejas Foram contempladas Comodato Nós fizemos aí Comodato A doação De cem hectares Para o FMT O comodato Aí Outro projeto De comodato Mas o que a gente O que deixa a gente Muito preocupado É que Quando são feitos Os comodatos Até a preocupação Do vereador Daniel Em relação Ao prazo Nesses comodatos A gente entende Realmente Que se Se eu fosse pegar Alguma estrutura Algum imóvel Em termos de comodato O prazo De cinco anos É inviável Porque estudos Dizem que Uma empresa Um investimento Para ser consolidado Ele tem que ultrapassar Cinco anos Então a gente Não vai fazer um comodato Para apenas Saber se ela É viável Ou não Então assim A gente concorda Conforme esse projeto Que tem que ser No mínimo De dez anos Para que dá Uma folga Dá uma Até a hora De fazer algum Financiamento Mas o que eu quero dizer Também É em relação A fiscalização Nos termos de comodato Aqui A gente tinha Analisado um outro Que até Vários vereadores Já fizeram Reclamações Para que o executivo Então Recuperasse Porque perdeu O sentido Perdeu o objeto Que é A empresa A pessoa Que adquiriu Esse comodato Já nem Mais está No município E o poder executivo Fique inerte Em relação Ao bem público E não É de competência Segundo os termos De comodato Aqui Não é de competência Fala que é de competência Do município Mas é do executivo A parte de fiscalização A parte De cumprimento Do que está Firmado Aqui Então eu não vejo Problema nenhum De fazer um comodato De 20 anos 30 anos 40 anos 50 anos Desde que Cumpra O que é aprovado Nessa câmara A gente tem aí Um comodato Que foi feito De 20 anos Que há 10 anos Atrás Foi feito De 20 anos Que há mais de 5 anos Já perdeu Já está inviável E que está sendo Ocupado Por particulares Está sendo usufruído Por particulares E o poder executivo Continua inerte Continua inerte Verador Anselmo Não faz sentido Se a gente tem aí A capacidade De acionar Todo aqui O aparato Municipal Em relação aos projetos A comissão Vai para cima Para ver se tem Viabilidade Se juridicamente viável Se não Faz tudo bonitinho E depois A gente não fiscaliza O cumprimento Do que está Ajustado aqui Isso é muito Preocupante Na hora de fazer Esse comodato Porque A gente não consegue Fazer essa parte De fiscalização Uma parte De uma parte Vereador Já que Vossa Excelência Citou O projeto Que foi encaminhado Pela Presidenta Agora Para a comissão Até onde Nós vamos fazer A reunião hoje Mas Só para Questão de opinião Vereador Eu Comecei a ler Agora Aí prestei mais atenção No que Vossa Excelência Falou E nós Nós fizemos Agora Anteriormente Um comodato Com o Humberto Do Produtor de tomates Aqui na Na frente do FMT Onde foi Doado para a Prefeitura O projeto Veio para a Câmara Vereador Com 5 anos Com 5 anos Aí Quando O O O Requerente Viu Que Pelo investimento Que ele iria fazer Pelo investimento Que ele iria fazer Os 5 anos Seria pouco O O Projeto Retornou Para que nós Déssemos 10 anos Para ele Porque o investimento Dele é quase 1 milhão De reais Você pode Passar ali No FMT Que você vai ver Um investimento Fabuloso Fabuloso Quer dizer, a pessoa veio aqui e investiu mesmo. Agora, como é o dato que eu acabei de ler, só li a primeira página, infelizmente, no corpo da lei, vereador, não existe quantos empregos vai arrumar, existe na justificativa até 20. No corpo da lei não fala, eu li muito rápido, e o investimento dele é zero, porque ele vai pegar o barracão da prefeitura para trabalhar. É diferente do investimento de uma pessoa que vem de fora, investe 1, 2 milhões para poder produzir, é óbvio, sem dar 10, 15, de pleno acordo, bem discutido, estou falando agora porque você puxou o assunto do comodato, só li a primeira página, mas eu vejo que esse comodato aqui, dentro do corpo da lei, não fala nem um emprego, ele não fala. Agora, na justificativa, que não é documento, você pode ver que não tem nem o timbra da prefeitura, fala até podendo atingir 20 empregos, mas não é documento. É um papel que qualquer um pode escrever no computador e mandar aqui que não é documento. Documento é o corpo da lei, o projeto em si, sim, é corpo da lei. Então, por isso que eu quero agradecer a Boa Excelência pela parte, que nós vamos estar discutindo agora, depois de sessão, esse projeto aqui, quanto à questão do investimento dessa pessoa no município. Muito obrigado. O pessoal está colocando aqui a situação de discutir o projeto. Eu estou fazendo uma analogia em relação aos comodatos, eu não estou discutindo o projeto em si, até porque não foi encaminhado para a comissão. Mas a preocupação nossa é porque já existe, já existe, eu digo, e eu quero ser bastante taxativo, vereador Pablo, em relação àquele lá que foi para a sua inocultura. que a gente já debateu um monte aqui e não está sendo discutido, independente se for um ano de comodato, dois anos, três anos. O que o executivo tem que fazer é zelar pelo patrimônio público. Isso é muito mais importante do que a gente começar, talvez, a ficar dificultando, que nem foi colocado lá cinco anos, seis anos. A garantia não existe, não existe uso capião em relação a imóvel público. Então, a qualquer momento, o que tem que ser feito aqui é um negócio bem claro, para que, se ele não cumprir o que determina, para que imediatamente seja retomado. Então, todos os comodatos, não esse específico, eu usei isso a título de exemplo, porque estava falando em relação a prazo, concessão da água, da mesma forma. A gente não vê investimento, a gente só vê a concessão da água lá fazendo buraco no asfalto novo que está sendo feito, aumentando de maneira, por decreto, a taxa de água e investimento zero. Quer dizer, o Poder Executivo também está falhando nessas questões. É isso que eu quero dizer, vereador Anselmo, porque talvez a gente está fazendo da menor forma, levando nas coxas, sabe? Não está zelando pelo patrimônio público. Então, isso, e depois a carreta joga toda a responsabilidade para o Legislativo, que não é da nossa competência. Porque, se não, tinha que colocar no comodato lá, que a Câmara de Vereadores vai rescindir o contrato se eles não cumprerem. E não é isso que fala. E não é prerrogativa nossa. Não é de competência nossa. A competência nossa é fazer o que nós estamos fazendo aqui. alertando antes de fazer qualquer comodato. Porque a gente já tem exemplo de comodato que não deu certo dentro do município de Santa Cármen e que nós estamos sofrendo as consequências hoje. E isso é fato. Agora, essa discussão aqui é genérica. Eu não estou tratando o projeto, até porque nem li o projeto. Eu só ouvi falar, não li, porque foi encaminhado lá. Tenho cópia. Não li o projeto. Vou discutir no momento oportuno. Mas estou dizendo para o Executivo tomar ciência, porque eles já fizeram o comodato e não estão cumprindo a parte principal, que é zelar pelo imóvel público. Então, é isso que a gente quer chamar a atenção. Porque fazer isso aqui é muito fácil. Agora, fazer cumprir, que é o difícil. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos para o grande expediente, passaremos ao espaço do líder do prefeito, vereador Jair Mércio Luiz Caps. Senhora Presidente, vereadores, pessoas que nos assistem, eu quero ser breve aqui nesse espaço aqui, dizer que todas as discussões aqui levantadas pelos vereadores, a gente tem aqui anotado tudo com bastante cuidado, e a gente leva todas essas discussões também nas reuniões que a gente faz com o Executivo Municipal. Pena que, às vezes, muitas delas a gente não consegue, na sua totalidade, ser atendido. Mas, como disse o Daniel, a gente vai continuar aqui cobrando esse nosso papel. Parabenizo os vereadores pelas iniciativas tomadas. E temos, assim, que sempre nos precaver daquilo que é melhor para o município, para o cidadão, para a sociedade em geral. Então, tudo que foi colocado a gente vai levar nas próximas discussões aí. Eu só queria fazer uma observação com relação à fiscalização que foi colocada aqui, e que a gente também... Eu tenho acompanhado todo esse processo dessa família que vendia lá, que ali na... em frente à escola, e que, na verdade, não foi o Executivo que mandou tirar aquilo lá. Foi uma reunião ali que aconteceu... Várias reuniões que aconteceram na escola, inclusive do próprio Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, Anselmo. E eu sempre fui contra, não foi favorável ao Conselho, porque eles achavam que isso iria dar prejuízo aos alunos, na limpeza da escola e tal. E eu sempre fui contra e a favor de quem vende para ganhar o seu sustento. Inclusive, indiquei que a família, então, vendesse ambulante do outro lado da rua. Ia causar mais problemas para os nossos alunos. Não foi favorável, não serei jamais. E não resolveu o problema na escola. Não resolveu. Quem toma conta da sala de aula é o professor. Ele que tem que fiscalizar se o aluno pode ou não, está mascando chiclé ou bala ou comendo doce na sala de aula. Então, não resolveu o problema. Eu sempre disse que não iria resolver. Mas foi atendido um pedido feito pelo Conselho. Agora, ponto. A fiscalização com relação à venda, eu acho que o cidadão que vende, ele tem que estar regularizado, o Pedro, ele tem o seu alvará, de repente, falta sentar lá com o setor de tributação e conversar, regularizar certinho o que realmente está faltando e trabalhar. Com certeza, ele tem esse direito e ele vai ter esse direito também. Com relação ao assunto debatido aqui sobre o comodato, nós temos que tomar certo cuidado, vereadores, que o comodato, nós podemos dar comodato para alguém, para uma empresa, não para enriquecimento dela. pelo contrário, pelo cunho social que ela traz para o município. Nós temos que tomar certo cuidado com isso. As empresas particulares chegam aqui, compram o seu terreno e se instalam. E geram emprego e renda também. Então, essa questão aí de favorecer, nós temos que observar o cunho social. Não é, vereadores? Temos que observar. Ela vai gerar emprego? Quantos que vai gerar? Cumprir. Temos um problema sério para resolver com relação a isso. Eu fui vereador na época em que foi autorizar esse comodato e não se resolveu. A Câmara já cobrou. Várias vezes. Parece-me que, segundo a informação que nós temos no Executivo, trazer essa informação, que está sendo feito o pedido, então, da reversão desse patrimônio ao município. Está se fazendo na Justiça. Não tem outro jeito, tem que ser na Justiça mesmo, agora, para tomar de volta. Apesar que tem tudo a favor do município. Era só isso, senhores vereadores. Aí eu quero dizer à comissão que a gente não vai se reunir hoje, vamos deixar para outro dia, está muito tarde, a gente se marca uma próxima reunião, vamos debater o projeto, vamos analisar, se precisar emendar, vamos emendar, para que realmente o projeto de comodato, a partir de agora, não perca o conhecimento social. Tem que atender a sociedade, beneficiar o município. Obrigado. Passaremos para comunicações parlamentares. Se algum líder de parlamentar quiser fazer a tribuna. Não, não, não. Não havendo nenhum líder a se pronunciar, eu quero reforçar o pedido da audiência pública dia 24, que é da lei orçamentária para o ano 2016, senhores vereadores, as pessoas que estão, nós assistem também, e agradecer a todos, os empresários, secretários, fazendeiros, funcionários dessa casa, pessoal da educação, e pessoas que nós assistem via online, e agradecer a todos. e convido vocês novamente para a sessão para o dia 28, outra segunda-feira, nesse mesmo horário. Venham assistir os trabalhos dos vereadores. É bom para discutir, ficar a par o que está se acontecendo ali. E quero desejar a todos uma boa noite. Obrigado. Obrigado.